Chegou a hora da gente partir aqui do Oswaldo Cia. Bora pegar a estrada de novo. Bora. Que tem muito destino aí pra gente desbravar. Tá pronta, Luna? Hã? Essa balançada no rabo aí quer dizer que tá, né? Eu vou aproveitar e vou colocar o adesivo nosso ali na porta do restaurante. Se você passar por aqui pelo Oswaldo Cia e ver o nosso adesivo, tira uma foto e marca a gente aí no Instagram. Se você vier aqui no Campinho Oswaldo Cia, procura pelo Marcos. Ele é o proprietário aqui do Campinho. Fala o que você viu aí no nosso vídeo aí. Quem sabe não rola até um desconto ou alguma coisinha de brinde pra vocês, hein? Aquela velha verificada, né? Que padrão que tem que ter do óleo, dos capos, ver se tá tudo ok. Agora, só ligar a Kombi e deixar uns minutinhos circulando o óleo. Não é correr, não tá solta. Os cabos e, principalmente, eu verifico as mangueiras de combustível, cara. Essas é a que tem que tá mais segura. Tudo ok. Bora pegar a estrada. A gente gosta de parar, a gente gosta de se estabelecer, mas eu também gosto muito dessa hora de pegar a estrada. Muito bom, muito bom. Começamos muito bem aí a primeira etapa da nossa viagem, né? Nossa primeira volta de apoio, primeiro local de visitação. Deu pra trabalhar, deu pra curtir muito aqui. Bora pegar a estrada, cara. Também, tô felizão com isso aí. Tchau, tchau. A gente parou aqui pra fazer uma visitinha no moinho holandês, aqui na cidade de Olambra. Olambra é conhecida como a Cidade das Flores e aqui tem um evento muito grande, muito massa, que é a Expo Flora. Se você estiver passando por aqui e estiver tendo esse evento, vale muito a pena conferir. Esse moinho dá pra fazer uma visitação até o topo lá em cima. Eu sei disso porque a última vez que a gente passou por aqui, a gente foi lá perguntar, mas era pago. Mas se você curtir esse tipo de visitação, vale a pena ir visitar. Eu não sei se tá funcionando ou não por conta da pandemia, que a gente só passou aqui pra fazer, marcar o nosso registro de mais uma passagem por Olambra. Vale a pena ir conhecer essa cidade, é muito bonita. Pra aproveitar que a gente tá passando aqui por Olambra, a gente tá precisando fazer algumas compras. Então a gente vai pegar um mercadinho aqui pra fazer. Comprar banana, né? Banana, leite e mais alguma coisa. Banana, leite e ovo. É uma compinha bem pequena, então bem rápida. Então a gente vai parar no mercado por aqui e eu preciso também passar em uma veterinária, uma agropecuária, pra comprar o remédio da Luna. Aqui também é um dos locais bem procurados por em Olambra pra fazer foto. Botado de cadeado, a galera de namorado sempre vem aqui pra fazer foto, vem aí curtir o lago e tirar uma foto também nesse coração aí. A gente acabou de passar no mercado lá, que a gente sabia que tinha, era grande. A outra vez que a gente parou, mas tá muito cheio, não tinha vaga pra parar, então a gente vai tocar pra próxima cidade e a gente faz uma compra lá. Eu tava na esperança de encontrar o vendedor de queijo, que a gente comprou um queijo dele nesse posto aqui, ó. Quer saber? Vou até perguntar lá. É. Que o queijo do cara era muito bom, barato e acompanhava uma rapadura ainda. Sensacional. Boa tarde, amigo. Cara, você sabe dizer se o cara do queijo tá por aí hoje ou não? Você não sabe nem onde ele fica, né? Sei que ele tem um lugar certo, se a gente tá rodando. Então, beleza. Obrigado, viu? Ou seja, ele existe ainda, só não tá por aqui, não demos sorte. Mas, cara, vale a pena, hein? Se você passar aqui pro Olambra e passar nesse posto, que é um rapaz vendendo um queijo, cara. Compra, compra, que vale a pena. O queijo é uma delícia e o do Arrapadurinha que vem junto também. A gente pagou R$8 no queijo com a rapadura. Aqui é o pórtico de Olambra, também vale muito a pena. Aí fica uma foto muito massa. A gente também tem registrado a nossa passagem aqui. Acompanha a gente no Instagram lá. A gente tem uma foto muito bonita aí que eu fiz da cá, do pórtico. Nós encostamos aqui um pouco pro Léo dar uma olhada no mapa, pra ver o nosso próximo destino. E adivinha o que ele me pediu pra pegar. Ah, aproveitar, tá uma delícia. O que você quer? Eu quero água. Ah, tá. Aham. Quer água? Quer ver a água que ele quer? Ah, que bonito que ficou, hein? Toma, gatinha. Pô, eu pedi água. Você pediu geladinho. E não é que ficou muito bom mesmo? É. O deitinho da vó, aprovado a madeleira. Quem colocou o funil pra pôr as coisas? É isso que fez diferença. Ah, com certeza. O deitinho da vó, aprovado a madeleira. A cidade de Lindóia, vamos comprar um pãozinho pra almoçar, cara. Já são vinte pras quatro, a gente nem comeu ainda. Almoçar. Só tamo com uma crepioca desde manhã. Aí vai reclamar que o estômago tá ruim, né? Tô azul de fome. Já vem, gatinha. Tá bom. Ali na frente tem o supermercado. Qualquer coisa, vai lá ver o que precisa. E eu vou ficar esperando aqui porque não tem necessidade dos dois irem juntos, né? Melhor pra evitar a glaberação. Eu acho que cê vai gostar, hein? Aqui é só que é tipo maionese que eu peguei pra cê. É. Uma paçoquinha, cara. Adoro paçoca. A coca, infelizmente, não é pra mim. Não posso tomar refrigerante ainda. Adoro maquinha. Mas eu vou passar o álcool na mão antes de pegar aqui. Mas, ó, três salgados por cinco reais, cara. Mentira. Eu acho que é melhor do que pegar o pão com mussarela e mortadela. Que delícia. Cê viu, amor? Não vi ainda. Passou álcool na mão já? Ainda não. São três salgados, ó. Três hamburguinhos por cinco reais. Esse é maionese katsuki. Esse é maionese katsuki. Vamos ver. Oxe. O que é? Eu vou querer hamburguinho. E o que é? Uma meia fatia de presunto. Vai ver. Mas tem vídeo com todos iguais? Não é hamburguinho, não. Ah, eu acho que esses são. Cê pegou porque esses daqui tem gergelim. Ó. Então deixa eu comer metade desse aí. Esse aqui deve ser presunto de queijo também. É uma bolinha de carne moída. Não é nem um hamburguer. É uma bolotinha de carne moída. Veio dois de presunto de queijo e um hamburguinho. Então tá, pago comigo comigo. Ok. Tá. Tá. A CIDADE NO BRASIL 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 e aí gostou também acho que não imagina que não imagina que não só não verifiquei uma situação porque vai ficar aqui senão a gente vai ter que mudar de lugar a não adianta não tem que trabalhar noite não tem não tem mais vai não funciona nenhum é parte do próximo agora a gente vai ter que ver então onde que pega um sinal desse do wi-fi a gente vai precisar mudar de lugar porque aqui não pega sinal do wi-fi e a gente precisa da internet para trabalhar então a gente vai mudar de lugar vai para um lugar onde a internet funciona melhor nossa ela tá me enrolando aparentemente tá reto lindo espera que ela me enrolou tudo aqui meu Deus do céu você enrolou tudo a mãe cara você enrolou eu você enrolou a mãe você enrola ai que dengosa você não acha que você tá muito moça vai ficar no colo ah sempre vai ser meu bebezão sempre vai ser meu bebezão sempre 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 então agora sim a hora de ajeitar as coisas é assim então que a gente faz o deslocamento entre um ponto de apoio ou outro entre uma cidade ou outra né se a gente não tem um lugar fixo para ficar a gente sai bem mais cedo para ficar procurando um lugar mais seguro talvez posto ou então wild camping aí mais da hora mas como a gente tem um ponto de apoio é aqui que a gente se estabelece até o próximo vídeo aí que o próximo vídeo a gente vai mostrar toda a novidade desse camping que é maravilhoso e aí e aí e aí e aí